A suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Vocês viram que o Arnold teve uma boa repercussão? Porque não tem os números, né? Não, mas deu pra sentir, né? Que o Arnold movimentou legal. Eu queria saber, né? Vocês veem a possibilidade do Olympia também fazer um negócio de graça? Cara, eu com sinceridade, eu acho... Tamer, ele respondeu sobre, Renato Cariani, Jason e Fernando Superman comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Sobre o Perp View também, vocês viram que o Arnold teve uma boa repercussão? Porque não tem os números, né? Não, mas deu pra sentir, né? Que o Arnold movimentou legal. Eu queria saber, né? Vocês veem a possibilidade do Olympia também fazer um negócio de graça? Cara, eu com sinceridade, eu acho difícil. Primeiro porque o Arnold, ele fez isso como uma estratégia de marketing, né? Que eles fizeram. O Olympia, como vocês lembram, por muitos anos foi de graça o Pay Per View do Olympia. Hoje em dia, estruturalmente, o Olympia precisa da recaração do Pay Per View, né? Precisa pra o faturamento total da companhia. Já tá se tornando uma parte importante disso. O Careca disse que banca, hein? O Felipe Bragança disse que banca. Então, por que vocês não vendem os direitos? Vende os direitos. Não é só ele que banca, eu também banco também. Eu acho... Eu entro nesse leilão. Ele falou que a senhora... Deixa eu explicar porque eu acho que não funciona. Isso. Porque... Eu entro nesse leilão. Eu acho que teria que ser uma coisa difícil. Porque se você faz a transmissão de graça pro Brasil... E eu não sou um cara tecnológico que eu posso responder isso. Talvez o Renato seja... Minha preocupação, eu acho que é a preocupação dos dirigentes... Eu teria. Minha primeira preocupação seria... Como que você vai garantir que alguém dos Estados Unidos não vai entrar nessa transmissão? Que alguém da China não vai entrar nessa transmissão? E vai conseguir o negócio de graça lá? Seria a primeira... Eu, como executivo e como empresária, seria... O cara teria que responder isso pra mim, ó... Sem sombra de dúvidas... Vamos supor que você faz esse leilão pro Brasil. E uma companhia compra os direitos. Né? Eu teria que ter garantias absolutas... Que isso daí não podia vazar pra outros países comprometendo a minha arrecadação e fatura em outros países. E se vocês dessem na mão de um privado, assim, ó... Você faz não só o leilão do Brasil, você faz o leilão do mundo. Entendeu? E vamos supor que, ó... O Renato... Ele fala assim, eu não vou comprar a transmissão do Brasil, não. Vou comprar a transmissão do mundo e vou vender um pedaço pra narradores americanos transmitirem pros Estados Unidos. Exatamente o que vocês fazem. Baita negócio. Só que ao invés de vocês cuidarem... A expertise do Olimpia não é transmissão. Uma coisa é fato, Tamer. Esse formato que o Mr. Olimpia tem... De verdade. Eu sei que contribui pro faturamento. Mas ele é pouco rentável do que poderia ser se tivesse na mão de gente de mídia mesmo. Gente de mídia. Sabe por quê? E eu te provo isso fácil. Sabe por quê? Concordo. No Brasil, tinha 6 mil pessoas ao vivo no pay-per-view. Eu e o Júlio, num sofá, sem poder mostrar nada, falando 425 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Sabe o que significa? Você vai falar pra mim que dessas 425 mil pessoas ali, 40 mil não teria poder pra comprar financeiro? Claro que teria. É que eles queriam ver a gente, pô. Verdade. Queriam ver a gente. Mas eu... Acabou. Os caras... Sabe o que os caras estavam fazendo? Os caras estavam mutando o pay-per-view pra ouvir a gente falar. Então, o que acontece? Eu faço isso. Eles querem os comunicadores brasileiros. Eles querem Ed, Superman, Cariane, Júlio, Jason, Gorgonóide, Chaim. Porque é os caras que eles ouvem o ano todo. Eles querem ouvir a narração do jogo com o Galvão Bueno narrando, velho. Então, esse formato do pay-per-view é um formato que dá um milhão de... Vamos falar em reais. Dá um milhão de reais aqui no Brasil pro Mister Olímpia? Poderia dar 20, 30 milhões de reais. Primeiro porque você poderia vender uma publicidade muito maior. Fala, cara, você tá aparecendo no canal do Monster, do Cariane, do Jason, porque todos os caras estão transmitindo também simultâneo. Ou seja, eu tô te dando mais mídia. Então, eu posso fechar pacotes exclusivos. Pacotes exclusivos. Se coçar pra entrar. Pacotes exclusivos. Segundo, se você vende isso pra um grupo de mídia, ele vende isso. Ele vende pra comunicadores. E aí, isso poderia ser a principal receita. Tamer, você foi diretor do UFC. A principal receita do UFC não é o cara que tá lá dentro pagando ingresso. A principal direito do UFC é o direito de imagem, cara. É a transmissão. Cara, eu... E essa receita do Mister Olímpia é a menor, porque não sabe fazer. Não sabe fazer. Eu concordo. Ó, eu acho que... Vamos simplificar a nossa conversa. O que... O Olímpia... O Olímpia é o promotor do evento. O Olímpia não é um produtor de mídia. Não é, cara. É como se fosse a NBA. Deixa isso na nossa mão, que a gente vai encher o bolso de vocês de dinheiro. E vai fazer o Brasil inteiro assistir. É isso aí. A gente entende disso. É isso aí. Vamos pensar assim. Como se fosse a FIFA. Tentar a FIFA ou a CBF... É como a FIFA tentasse a Globo. Tentar fazer... Então, o que ele faz? A CBF vende pra Globo os direitos. Vende. Então, o modelo que vocês, Jason, estão falando é o modelo do futuro. Eu acho que no futuro, o Olímpia tem que falar, ó... China. Quem quer comprar os direitos da China? Pau. Pau. Fala pra lá. Quem quer comprar os direitos pra esse país? Fala. E comprar... Dar os direitos de transmissão vendidos pra cada país. E aí, o Mr. Olímpia vai explodir de ganhar dinheiro. E qual é a grande vantagem do Mr. Olímpia explodir de ganhar dinheiro? O Mr. Olímpia ganhando muito dinheiro. Aumento da premiação. Mais promoção do esporte. E mais franquias do Mr. Olímpia amador em outros lugares, cara. Sim. Com dinheiro só cresce. Mas tá na mão... Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. É, inclusive, eu e o... O que aconteceu? No último Olímpia, eu comprei a transmissão brasileira. E o Gorgo comprou a transmissão internacional. E a gente ficou a transmissão inteira mandando um pro outro os números. Ridículos, cara. Olha aqui, ó. Você tem os números picos aí. Fala aí. Acabei de olhar aqui, ó. Pico. Não, eu tô olhando aqui open. Pra vocês terem uma noção. Open. Top. Isso. Open no Brasil, tinha 2.600 nas prévias, tá? E 5.500 no internacional. Isso é ridículo. Ridículo, velho. Isso é ridículo. Contra 425 mil no meu canal. 50 mil no canal do Gorgo. Tava com 50 mil. Você tava transmitindo também, ou...? Tava. Tava com... Deve estar comprar mais de 50. Não, não. Tava com 10 e 10. E as transmissões do Telegram... Puta merda. As transmissões do Telegram eram 200. A gente não fez ao vivo. Diferente. Do Twitch? Não, tinha do Telegram e da Twitch. Tinha dos dois. Tá louco. É, não, para, velho. É que da Twitch tava caindo mais fácil. Os caras fizeram no Telegram que é mais difícil de cair. Para. Então... Não, imagina de indiano. Igual, eu percebi... Os caras são fanáticos. E outra, deixa promover o esporte. Mais gente quer ver. Sabe o que vai acontecer nesse final do ano? Eu no sofá com o Júlio. Você lá com o Ed. E a gente só falando. A galera vai continuar ouvindo só a gente, velho. Só com uma imagem congelada. Com uma imagem congelada. Achei que o pico que eu tava procurando... Que eu e o Gorgo, a gente também chutou, né? Que ia dar 10 mil pessoas no máximo. E deu lá 3 mil na brasileira e 7 mil e 800 na internacional. Bom, vamos dar tchau pro Tamer. Nas sinais agora. Tamer tem que ir embora. Poole.